E o mercado do feijão abre o mês de julho em Calmaria. As cotações do feijão preto estão sofrendo variação. Antes disso, já está inscrito no nosso canal YouTube? Vai lá, inscreva-se, arroba Paracatu Rural no seu aplicativo YouTube. Marca também o sininho. O mês de julho foi aberto com reversão na queda de preços em relação à semana anterior, chegando no último sábado a R$ 250,00 para o Carioca Irrigado Extra em Goiás. O mercado do feijão preto se encontra em Calmaria, mantendo-lhe na faixa dos R$ 240,00, R$ 260,00 no Paraná. A demanda nos supermercados segue em estabilidade, tendo em vista busca nesse período. Na última terça-feira, dia 11, o Carioca Irrigado fechou na casa de R$ 250,00 no Goiás, com um bom volume de negócios nas fontes. Em Goiás, em Minas Gerais, ou em São Paulo, ou até mesmo na Bahia, aconteceu compras com compradores ativos, segundo o levantamento do IBRAF, e o mercado do feijão preto continua com o menor volume de negócios, na casa dos R$ 230,00, R$ 260,00 nas fontes, dependendo do volume e também da qualidade do produto. O consultor Vlamir Brandalize analisa o mercado do feijão, que está em Calmaria, nesta primeira semana do mês de julho, e segundo ele, os empacotadores estão aguardando por uma maior disponibilidade de feijão, e é claro, preços mais vantajosos para compra. No entanto, o ano, como já esperado, vai se confirmando com uma safra de feijão pequena, frente à demanda, que é sempre elevada. O mercado feijão também segue aí numa Calmaria, porque o pessoal está esperando aí a volta dos empacotadores, empacotadores apontando que ainda tem feijão ofertado, aliás, feijão em colheita, com isso ele mostra uma Calmaria. Feijão na faixa dos R$ 200,00, é indicado nos tipos 7, R$ 220,00, R$ 230,00 no tipo 8, vai até o nobre aí, do R$ 9,00, R$ 9,5, R$ 270,00, R$ 280,00, tem indicação nesta semana nas posições nominais. Feijão preto está valendo bastante, porque os indicativos começam aí na faixa dos R$ 220,00, hoje, sem grandes novidades aí no mercado paranaense, e vai até níveis de R$ 280,00 nos empacotadores do mercado paulista, mercado de outros estados, enquanto isso R$ 250,00, R$ 260,00, indicativos de empacotadores do sul. O mercado preto segue mais firme, carioca começando a reagir, ele estava mais fraco na semana passada, agora melhorou um pouquinho, em cima da volta dos empacotadores que começam a buscar produto aí. Esse é o mercado feijão que vai seguir com um ano bem apertado, nós temos pouco produto e o plantio da nova safra ligada é pequeno, porque grande parte dos pivôs estão com sementes de milho, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! Em tempos difíceis como a gente tem vivido ultimamente, a melhor forma da gente poder se acalmar, acalmar o coração, entregando o nosso dia, as nossas angústias, os anseios e também, é claro, as nossas conquistas nas mãos do Senhor, nosso Deus. Eu quero te pedir nesse momento que você se aproxime mais de Deus. Nos momentos ruins a gente sempre busca, mas nos momentos bons também devemos buscar. Com isso, você estará fortalecendo o seu relacionamento com Deus. E é claro que Deus está olhando sempre para a gente. A gente é que costuma se afastar dele, porque ele nunca se afasta da gente. Eu espero que você tenha um excelente restante de semana, que Deus possa abençoar você, a sua família, o seu trabalho, a sua produção aí na fazenda, você que atende o produtor rural também, que seja abençoado na sua execução do trabalho. Muito obrigado a você que nos acompanha nas nossas mídias online, pela TV Milagro, pela Rádio Boa Vista FM, também pela TV do canal Sucesso no Campo. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Até o próximo encontro, hein? Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Para o seuark真? Tchau, tchau. E o menos não gosta